No vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como fazer as 3 missões da última semana do passe do PUBG New Stage Então rapaziada, quero pedir para vocês deixarem um likezão aí, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal rapaziada Estamos quase batendo aí, 6 mil inscritos rapaziada, então se inscreve aí mano, na moral mesmo, vamos bater 6 mil inscritos até o final do ano aí Sem deixar um like aí rapaziada, se inscrevendo mano, vocês estão me ajudando demais aí, tá bom? Então estou fazendo esse trabalho aqui para vocês e bora para o vídeo aí rapaziada Mano, liberou 4 semanas aqui ó, já estamos gravando o vídeo e as 3 missões é essa ó Obtenha 3 câmeras de monitoramento nos arredores de Troy Obtenha o cartão de identificação de Sunbury nos arredores da área de Quest de Troy Então isso aqui é na delegacia e isso aqui ó, obtenha 3 escutas veiculares nos arredores dos Lava Jato de Troy Então isso aqui vai estar, acho que essas 3 coisas aqui vai estar naquela cidade ali pelos arredores lá do Lava Jato Aqueles Lava Jatozinhos que tem na cidade Então a gente vai entrar aqui e vai mostrar todos os pontos para vocês Então rapaziada ó, toma aqui ó, a delegacia em Quest, beleza? Então a primeira missão vocês vão fazer aqui ó, Quest, beleza rapaziada? Vocês vão vir aqui em cima, para mim apareceu aqui Então pode ser que vocês apareçam em outro canto aqui, pode ser que apareça aqui nessa outra mesa Ou pode ser que apareça aqui mesmo rapaziada, tá aqui ó, cartão de identificação Policial, acho que é alguma coisa Cartão de identificação do Sunbury rapaziada Então é só isso aqui, beleza? Que vocês tem que pegar Vem vir aqui em Quest, na delegacia sempre teve missão aí durante as 4... Oh, dropou outro cartãozinho rapaziada Então ó, acho que dropa muitos cartões, tá ligado? Peguei um e dropou outro ó Então rapaziada ó, eu achei um naquela casinha ali mano ó, pode ver ali ó Naquela casa que eu marquei ali E aqui já tem outro rapaziada, pode ver ó, nessas garagens que tem esse nome azulzinho em cima É o local de Lava Jato, beleza? Então nesse lugar que tem esse nome azul em cima, vocês vão achar Esse negocinho, beleza? Ó, pode matar esse bot aqui? Ó, pode ver que aqui tem outro também ó Essa cidade aqui é a cidade de Mesa, beleza? Lá na missão tá meio bugado mano, tá marcando o local um pouco distante ali de Mesa Mas, você pode pular aqui na missão mano, que aqui tem 3 Lava Jatos E é quase certeza da respalma, pode ver rapaziada ó O Lava Jato é esse galpãozinho que tem esse nome azul em cima mano Ali tem um, ali tem outro e aqui também tem um atrás de mim Então a gente tem 3 aqui na cidade de Mesa, você pode pular aí se eu vou fazer a missão de boinha Então rapaziada, a última missão mano, é de procurar as câmeras É aqui ó, em City, uau ué Mano, essa daqui foi a mais difícil, das 4 semanas mano Essa missão aqui foi a mais difícil que eu achei Demorei demais pra achar as câmeras velho Mano, olha que tá desgraçada a câmera velho Escondidinha aqui mano Eu só achei um até agora rapaziada Eu acho mano, que as câmeras ficam nesses pontos de ônibus, beleza? Tem outra câmera ali, mas eu não consegui pegar ela Aqui ó Tem outra câmera ali, mas eu não consigo pegar ela Eu acho que as câmeras ficam nesses pontos de ônibus rapaziada Das 4 semanas, isso aqui foi a mais difícil que eu achei rapaziada Achei essas câmeras aqui Eu vou ver se eu acho outro ponto de ônibus aqui Pra mim tentar pegar outra Se eu não tô enganado é 3 Que tem que achar Eu já tinha pulado aqui uma vez E procurei muito Na primeira vez que eu pulei E não achei velho Olha ali, tem outro ponto de ônibus ali Olha, tem um cara aqui dentro Mas será que é um player? Tem um cara ali dentro Olha, aqui tem outro rapaziada Então mano, é nesses pontos de ônibus aqui Vocês venham vir aqui E vão vir pegar nos pontos de ônibus, beleza? Tem outro ponto de ônibus ali Já vou pegar, já vou completar a missão Ali na frente ali Calma aí rapaziada Que eu já tô chegando lá, hein Então mano, aqui ó Outro ponto de ônibus aqui Vocês conseguem pegar as 3 aqui Facinho mano Mas essa daqui foi a mais física que eu achei, viu? Falar a verdade pra vocês E mano, lembrando que vocês tem que se matar Rapaziada Se vocês quitarem da partida Não vai contar Nada que você pegou, tá bom? Não vai contar Então vocês tem que se matar Eu vou mostrar pra vocês aqui agora Pegando o personagem E Completa nas 3 missões ali Eu acho que a gente já consegue pegar o personagem Só em completar as missões aqui Deixa eu ver Aqui ó, completei as 3 missões 58 Boa Coleta tudo aqui Acho que é Isso Fico Consegui chegar aos 50 E coletei o personagem Rapaziada Isso aí rapaziada Deixa eu olhar aqui Coloca o personagem Falar a verdade Eu não sei como é que coloca o personagem não Mano Pra falar a verdade pra vocês Eu não sei como é que coloca o personagem Mano Eu não sei como é que coloca o personagem Rapaziada Se vocês sabem mano Deixa aí nos comentários aí Pra nós ficar sabendo aqui Que eu já coletei ali o personagem ali Ah Acho que eu achei Deixa eu ver Tem que colocar o personagem feminino Mano O personagem é esse aqui Tem que colocar o personagem feminino Pra colocar E não vou colocar Masculino Quer dizer Não vou colocar Vou deixar assim mesmo Então Se eu pegar roupinha aqui Pra vocês verem Coleta tudo A roupinha aí rapaziada Nível Máximo do passe Aí Boladão hein tropa Boladão Boladão Então rapaziada Muito obrigado Todo mundo que assistiu Até aqui Rapaziada Completamos aí As quatro semanas Com vocês aí Se Deus quiser Quinta-feira A gente vai conseguir aí Começar a fazer O novo passe Pra vocês Tá bom Então rapaziada Deixa o likezão aí Se inscreve no canal E rapaziada Se inscreve aí Que assistiu Se inscreve aí Pra ajudar nós Vamos bater Seis mil Até o final do ano Se Deus quiser Pra moral mesmo Se inscreve aí Deixa o likezão E Até o próximo vídeo Valeu É nóis Fui